Senhor Jesus Eu quero a Tua graça Teu favor é tudo para mim O mundo perdeu seus encantos A glória encontro em Tua cruz A Tua graça me basta, Senhor Tua glória me envolve com amor Vou cantar que hoje aceito O sacrifício de Jesus Maravilhosa graça de Jesus Senhor Jesus Eu quero a Tua graça Teu favor é tudo para mim O mundo perdeu seus encantos A glória encontro em Tua cruz A Tua graça me basta, Senhor Tua glória me envolve com amor Vou cantar que hoje aceito O sacrifício de Jesus Fui salvo pelo sangue Que perdeu por mim na cruz Tua graça me basta, Senhor Minha alma se entrega em louvor Me aceita no serviço em prol do homem Sem Jesus Eu quero refletir a graça A graça que emana de Tua cruz Fui salvo pela graça Sou salvo pela graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Graça de Jesus Tua graça me basta, Senhor Me aceita no serviço em prol do homem Sem Jesus Sem Jesus Eu quero refletir a graça Que emana de Tua cruz Fui salvo pela graça Fui salvo pela graça Maravilhosa graça De Jesus Tua graça 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 A CIDADE NO BRASIL